O que é o Ronaldo? Não, foi num salto, né? Porque eu tava fora do peso, né? E... Então eu fiquei treinando um tempo na academia pra perder um pouco. Aí o pessoal foi me botar no campo, né? Pra fazer trabalho físico, né? Aí eu fui soltar o cone, quando eu apoiei meu pé esquerdo, meu tendão estourou. E logo esquerdo? E é uma dor absurda, como que é? Cara, eu vou te falar, eu não senti nada, cara. Eu só assisti, eu só estalo e meu pé na mesma hora ficou... Mole. Mole. Mas eu não senti dor nenhuma. Eu não senti dor nenhuma. É uma contusão muito grave. Ainda mais pra mim que eu sou alto, sou grande. Então eu dependo do meu... Do tendão, na verdade. Então... Isso me atrapalhou muito, né? E aí já comecei a ficar triste de novo. Falei, puta que pariu, caralho. Acabei de chegar, já... Queria mostrar trabalho. Me machuquei já. Aí querendo ou não, já fica meio carbo e baixo, então... Aí ia numa fisioterapia, quando me deixava eu ir pro Rio, aí eu não voltava, né? Enfim. E aí, mas graças a Deus, depois eu consegui fazer ainda um golzinho, né? Não, não é um golzinho, irmão. Você fez o gol do título, mano. Obrigado. Caralho. Você tava assistindo aonde? Você é o cara das datas, você tava aonde? Eu tava na sala da casa da minha mãe, Coríntios Atlético Mineiro, começamos perdendo esse jogo. O Ledson empatou. E aí, eu lembro muito bem, mano. Não sei, tem um choque lá na zaga e a bola sobra pro Emerson, tipo assim, rápida. E o Emerson veio aqui e falou assim, é, quem deu o passe? E ele falou que, inclusive, você tem interferência direta pro Emerson vir pro Corinthians. Foi, foi. Te perguntaram se ele era uma boa pessoa? É, porque ele jogou comigo no Flamengo também, entendeu? Aí, depois ele voltou, né? Pra, 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 pra fora. Então, o pessoal falou, pô, e o Emerson? Pô, agora, aquele cara ali é foda. Não tem jeito. Aquele ali é pau pra toda obra. O Emerson? Aí, eu falei, pai, então tá bom. Maloqueiro, joga muito. Mas aí, naquele gol que você faz contra o Atlético Mineiro, você tava, mano, sem ângulo. Tu viu como é que eu tava mancando? Parecia que tava com... Você tava dando uma puxada, né? Tá, tá. Você ainda sentia o calcanhar? Não, não doía. É porque o tendão não tava alongado ainda, no que eu tinha que fazer fortalecimento, mas ia demorar muito tempo. O que que o Tite te falou pra você entrar nesse jogo? Não, só falou, faz o que você sabe fazer, né? Gol. É, e aí, graças a Deus, eu tive a felicidade de o Emerson conseguir me dar aquela bola. E eu sabia também que o goleiro ia cair, porque eu sabia que eu tava sem ângulo. Então, a única oportunidade que eu tinha era de esperar ele dar uma caidinha e botar um pouquinho por cima, né? Cruzado. Foi feliz esse dia pra você? Meu, que isso, mano. Mas virou o jogo. Só que o mais foda é a sua comemoração, que ele pula a placa e já tira a camisa. O mais foda foi tirar a camisa, cara. Tá apertado? Porra, rapaz. Não levou o cartão? Devei, levei. Mas, porra. E ele vai pagar aviões. Por que que dá cartão quando tira a camisa, mano? Ah, mano, porque os caras chatas. Acho que, porra, o jogador é uma coisa maligna tirar a camisa de rodar, porra. Aí, beleza, né? Eu queria falar desse momento no Corinthians, que foi uma passagem breve, mas muito importante. Foi um gol ou dois gols? Acho que foi dois, eu acho. Não, acho que foi um. Acho que foi dois, né? Dois ou um? Acho que foi um. Não importa. O que importa é que ele fez o gol do título, que pra gente foi maravilhoso. Esse foi o peito a campeonato. E aí, eu dei uma pulada de etapa pra falar agora do Flamengo. Porque eu acho que foi onde você foi mais feliz aqui no Brasil, né? É, né? Porque... Tava em casa. Eu já tava em casa, né? Então, ali foi importante também pra mim, que a mídia tava no meu pé naquela época pra caramba. E aí, ali eu já tava praticamente em casa, né? Eu já conheci o pessoal, o clube, já se identificava com os torcedores e tal. É, foi bom, né? No começo foi um pouquinho difícil, né? Que a gente não tava lá embaixo, né? No começo. Mas, do nada, a gente começamos... Depois da entrada do... Nada contra o Cuca, tá? Mas, na entrada do Andrade, né? A gente conseguiu ganhar logo contra o Santos, né? E aí, o time foi indo. Não perdemos mais até... E você, Wagner Love, parece que se conheceu fazia 30 anos. É verdade, é verdade. O Wagner Love também, meu Deus. Tinha o Pet também, né? Então... Aquele time do Flamengo, muita gente acha que não dava nada, viu? Porque a galera tava contando muito o São Paulo. Acho que o próprio Palmeiras, que deixou escapar o título. O Grêmio, como um dos favoritos. É, é verdade. E como é que foi, assim, chegar no Flamengo? Você sentia que, tipo assim, beleza, vim pro São Paulo. E aí, você sentia que, tipo, eu preciso passar no Flamengo. Não, com certeza, né? Eu sabia que ia chegar uma hora que eu deveria voltar ao Flamengo. E quando teve essa oportunidade... Mas, primeiramente, eu não quis já voltar de início, né? Eu falei, opa, opa, não, calma aí. Tanto que, quando eu saí da...